O governo assumiu no dia 1º de janeiro e de lá para cá não fez nada para mobilizar ninguém. Não digo que o governo propriamente teria que diretamente mobilizar, mas o partido do governo PT, a CUT, que é uma central sindical majoritariamente ligada ao PT, deveria ter agido no sentido da mobilização. Não fizeram nada. Nós discutimos aqui o caso do 1º de maio, que foi um fiasco total, total e completo, absoluto. Quer dizer, o investimento no sentido da mobilização política é zero. Se não houver essa mobilização política, não vai acontecer nada. Muitas pessoas têm falado que o Lula deveria fazer uma live para dizer o que o governo está fazendo, o que o governo pretende, etc. Eu acho que essa seria uma medida fundamental nesse momento. O governo deveria, pelo menos, explicar o que está acontecendo. Por que ele tem necessidade de aprovar um marco fiscal? Por que ele aprovou um marco fiscal que é muito negativo, muito ruim? Por que acontece isso? Qual é a realidade? Eu sei que muita gente dentro do PT gosta de, eles têm como método político, tentar aparecer sempre numa situação favorável. Sempre vitorioso, sempre realizador, etc. Só que acontece que não é isso que está ocorrendo. O governo está sendo vitorioso, não está sendo realizador, não está sendo nada. O governo está emparedado aí pela direita. Então, o melhor dessas condições é mostrar para a população as dificuldades. Explicar. Porque como é que o povo vai se mobilizar se nem o próprio governo explica as dificuldades que ele está tendo para governar? Se o governo fizer a opção por simplesmente governar burocraticamente, ou seja, com o aparato de Estado, com as instituições, etc., sem nenhuma mobilização popular, ele simplesmente não vai conseguir governar. Isso já está aparecendo de uma maneira muito nítida na situação política. Então, a discussão do momento deveria ser essa. Como ter um plano para mobilizar gradualmente a opinião pública e os trabalhadores para poder realizar pelo menos uma parte do programa de governo do PT. de um plano para virá. E aí Obrigado.